Ela entra hoje, a mal é o fim desse estado E o fim do dia, e o favor é a missão A alegria do Senhor é a nossa força A ele muda a mão e muda a glória Todos os homens estão entendendo isso A ele durante o Santo Aleluia A alegria do Senhor é a nossa força A ele muda a mão e muda a glória Todos os homens estão entendendo isso A ele durante o Santo Aleluia Entre alguém, entre ao Tchau, tchau.